Oi, eu sou a Margot e você está no canal Dicas a Margot. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqueles produtinhos que eu usei, usei, usei até o fim de tão bonzinho que eles eram. Bom gente, eu adoro vídeo de produtos acabados nos canais que eu assisto, né? Eu gosto muito de ver esse vídeo porque a gente quer saber se quando acabou a pessoa gostou, se não gostou. É uma dica de produto, geralmente quando vai até o fim é porque é bom, né? Então eu vou criar aqui no canal um quadro chamado Margot Usou. Aí eu vou falar os produtos que eu acabei e se eu gostei ou não, né? Porque nem tudo se usa até o fim e você gostou. Mas é porque você não quer deixar seu dinheiro escapar. Então você tem que usar até o fim. E alguns a gente compra de novo, outros não, porque já tem similar. E vamos conversar logo, né? Porque quando eu pensei em criar esse canal, eu comecei a juntar. Tudo que ia se acabando, ia juntando, ia juntando. Eu sei que tem um saco bem grande de coisas guardadas. Mas aí eu nem trouxe todos, porque eu tive medo desse vídeo ficar sem fim. Eu trouxe uma boa parte, mas deixei já um indezinho pra um próximo vídeo aí. Não sei daqui a quanto tempo farei. Então vamos começar. Começando por esse Cetafil, que é um hidratante pra peles sensíveis. No meu caso, eu procuro o de peles sensíveis. Porque a minha pele, assim, a dermatologista recomenda que eu use com papéis sensíveis. Então usei até o fim e já tem um outro, porque é muito importante pra mim. Minha pele, quando é ressecada, ela coça. Então eu tenho que passar diariamente hidratante. Ou esse, ou qualquer um outro. E assim, eu fico alternando, porque esse aqui não tem cheiro nenhum e é pra pele bem sensível. Eu fico alternando que é tão bom estar dando um cheiro bem gostoso. Esse aqui é aprovadíssimo, já tem um outro. Esse shampoo a seco da Batiste, que eu até coloquei no meu vídeo de favoritos no início de 2017. Falando os favoritos de 2016. Que eu adorei. Eu já testei três marcas de shampoo a seco, mas essa foi a melhor que eu achei. Eu não comprei outro, porque como eu já tenho dois, de duas marcas diferentes, eu vou esperar pra acabar pelo menos um. Pra quando eu for repor, aí eu reponho o desse da Batiste. Que eu achei muito bom. Eu comprei aqui no Brasil, mas depois eu quis saber que ela é uma marca importada. Acho que até da Inglaterra. Eu comprei em Fortaleza. Outro produto que eu coloquei no meu vídeo de favoritos, de 2016, que acabou. Na época, na verdade, na época, a embalagem que eu usei foi a de Javazia. Porque a outra que tava em uso não tava aqui. Tava no outro apartamento que eu tenho. Que eu já falei que eu tenho duas moradias, né? As coisas ficam meio divididas. Adoro esse perfume. Já comprei um outro, porque o que eu uso tá na metade. Eu já comprei outro. Porque eu adoro esse cheiro. É um cheiro assim gostoso. Eu não sei definir cheiro não, mas esse aqui é um cheiro que eu posso dizer que é gostoso. Um cheiro cheiroso também. Outro perfume que eu adoro, que acabou, foi esse Bulgari aqui. Bulgari Omnia. Uma vez eu vi uma pessoa no elevador aqui do prédio onde eu moro com esse cheiro. Aí eu disse, que cheiro gostoso é esse? Aí ela disse que era Bulgari Omnia. E eu comprei. Esse é meu segundo. Gente, ainda tem cheiro. Ele tá bem vaziozinho. Mas ainda tô sentindo o cheiro. Eu antes usava o Bulgari tradicional, que não é o Omnia. Ele é meio amareladinho. Que é uma delícia também. Mas aí comprei esse, me apaixonei. Esse foi o segundo. Aí na mesma do Bulgari Omnia, o hidratante Bulgari Omnia. Porque eu comprei um kit, na verdade. Que eu assim, quando eu viajo pro exterior, eu procuro sempre comprar os kits. Antes de tentar comprar o perfume, fica uma dica pra vocês. Comprar o kit. Porque geralmente o kit é o preço do perfume. E vem duas, geralmente vem duas coisas, né? Ou uma, pelo menos. Então esse vinho, o hidratante e o sabonete líquido. Só que o sabonete líquido eu ainda não acabei. Mas o hidratante tá aqui também. Outro que se foi maravilhoso. Quando eu viajar pras bolas dos estates, vou comprar de novo. Demaquilante. Esse aqui que eu comprei. Eu mostrei até no meu vídeo de compras dos Estados Unidos, de Nova York. Eu comprei esse aqui na loja Harmon. Ele é um produto da loja. Não tem o nome Harmon. Mas diz que equivale àquele da Neutrogena. Daquele que é bem queridinho. Eu gostei muito disso aqui. Compraria novamente também. Aí lá vem dois demaquilantes mais. Esse da Lancome que eu adoro. Também eu tenho até um de reposição já. Agora só que eu tenho nessa embalagem aqui de travel size. Aí eu tô guardando só pra quando for viajar. Eu adoro esse tipo de embalagem. Porque é muito bom pra não perder muito espaço na mala, né? Dependendo do tempo da viagem, isso aqui é marquinha suficiente. Aí esse aqui eu comprei no free shop de São Paulo. Aquele free shop de São Paulo do Terminal 3. Ah, Maria, não existe não. É muito bom, muito bom. Tem muita coisa. Muita variedade. E esse aqui veio naquelas comprinhas que eu citei também no meu vídeo de compra de maquiagem. Que a Lancome tem uma promoção. Você compra um produto e ganha sete. Não foi. Isso aqui não foi da compra que eu fiz em 2016. Foi em 2015. Porque eles variam. Nem sempre são as mesmas coisas, né? Acabou esse. E aí eu tenho um outro guardado pra quando for viajar. Outra coisinha dos kits da Lancome. Esse rímel aqui. Sequinho, sequinho. Essa embalagem de bolsa. Que eu adoro. A maior parte que eu acho dessa promoção deles é que a maioria das coisas de bolsa. E tanto é bom pra carregar em bolsa e viagem como em miniatura. Eu sou louca por miniatura. Eu tenho até uma coleção de perfumes em miniatura. Porque assim, cada viagem que eu vou, eu vou comprando. Eu até mostrei uma caixa que eu comprei no meu vídeo de compra de maquiagem. Maquiagens e outros produtos, né? Então, compraria de novo esse rímel da Lancome. Até porque a Lancome, pra mim, é a minha marca preferida de maquiagem, produto de beleza. De tudo no mundo. Teve Lancome no meio. Perfume, minha gente. O que dizer dos perfumes da Lancome? Maravilhoso. Aí aqui, mais um produto da Lancome. Daqueles que dizinhos de sete ganhos. Esse Genefique. Eu tenho certeza que eu usei... Ai, tá aqui. Dois. Eu tinha dois. E eu usei até uma gotinha. Que isso aqui é um produto maravilhoso. Pra dar vício na pele. Pra renascer a pele. Eu usava toda noite. Enquanto durou isso aqui. E eu fui olhar no site da Lancome, por curiosidade. Um full size, né? A embalagem normal. Custa simplesmente 101 dólares. Eu acho que eu não vou ter coragem nunca de comprar um. Não sei. Quem sabe, né? Mas ele é maravilhoso. Tô doida pra ver se compra outros kitzinhos pra vir mais. Aí teve esse primer aqui desse cheiro. Eu comprei no Perfume Land em Orlando. Eu não gostei muito não, gente. Porque é o seguinte. Quando eu percebi que quando eu usava ele que batia foto, a foto estourava. Então eu culpava ele. Porque a base era a mesma que eu já usava ontem. Os outros produtos também eram a mesma. Então eu botava a culpa nele. Eu, primer, na verdade, eu só gosto de primer branco. Que não agrega em coco. Porque geralmente quando o primer é assim, com toda pele. Pra mim ele estoura. E aí eu não comprei de novo, nem compraria novamente por conta disso. Como foi que eu acabei ele? Usando de manhã pra ir trabalhar. Porque eu não ia bater foto. Porque assim, eu uso até o fim. Na maioria dos produtos, eu não sei que seja muito ruim mesmo. Mas não sendo, eu vou usando. Vou usando até acabar. E teve esse primer da Elf. Que ele não agrega cor. Ele é siliconado. Eu também gostei do... Esse aqui eu comprei em Nova York em 2016. Era muito bom. Gostei muito do acabamento dele siliconado. Ele só tem um defeito muito grande. Tem pouquíssimo produto. Eu não sei o que foi isso, não. Porque esse primer aqui faz parte do kit que eu só uso quando eu tô em Natal. No meu outro apartamento. Eu só uso em 15, 15 dias. De repente ele se acabou. Não entendi o que foi isso. A qualidade do produto é muito boa, mas eu não fiquei satisfeita porque ele acabou rápido. Acabou esse BB Cream da Rimmel London. Que eu amei. Gostei muito. Inclusive eu comprei dois. Mas só que o outro era mate. A mesma cor sendo mate, o fator potência solar é 15. Esse é 25. Adorei. Também é outro produto que eu não vou perder a primeira oportunidade que eu tiver pra comprar. Esse hidratante de pele da Clinique. Que é aquele que diz três passos. Mas eu só comprei esse passo aqui mesmo. Que é o hidratante. Gostei muito. Agora sim, eu dei uma lesada e comprei de pele. Oleosa. Pele normal, oleosa. E a minha é normal, a seca. Mas assim, é aquela história. Eu não ia perder o dinheiro. Eu usava bem pouquinho. E aí eu já repus. Mas agora eu tive o cuidado de comprar na tonalidade. Como é? Pra mim. Pra pele correta. Na opção da pele correta. Porque realmente eu também gostei muito disso aqui. Isso aqui eu uso diariamente. E por último, esse batom aqui da MAC. É um batom que tinha na minha bolsa. E geralmente os batons que eu acabo mesmo são os que eu uso na bolsa. Porque sempre a gente tá repondo durante o dia. E aí eu uso um batom em casa. Mas não jogo na bolsa. Aí quando eu vejo que aquele batom saiu, eu vou e pego um que tá na bolsa. E esse aqui passou muito tempo na minha bolsa. Eu fiz aqui um suote. O restinho do que tenha dele, deu pra fazer um suote. Era uma cor bonita. Eu gostava muito dele. Uma cor boa pra usar de dia. Não é escura demais. E assim, ele é uma embalagem diferente. Depois isso aqui eu percebi que ele não é aquele embalagem pra não. Talvez tinha sido alguma edição limitada. Não sei. Eu comprei no Free Shop na Argentina. Não sei se é edição limitada. Se não é. Sei que eu gostei muito da cor. Foram esses produtinhos que eu tinha pra mostrar hoje pra vocês. Qualquer dúvida de alguma coisa que vocês queiram saber do que eu falei. Me pergunte aqui embaixo. Faça um comentário. Me siga na rede social. E dê um joinha que é muito bom pra divulgar o canal. E se inscreva no canal que não for inscrito, né? Tchau!